Você ouvirá agora uma sessão de hipnose clínica com a intenção de superar medos e fobias. Tem como objetivo acessar e ativar ferramentas internas que te ajudarão a superar seus medos e desenvolver a coragem que precisa para ter uma vida ativa e saudável. Preferencialmente ouça em um ambiente silencioso e privativo. Para uma melhor experiência ouça com fones de ouvido. Se dormir durante o processo não há problemas. A hipnose atua em níveis profundos e inconscientes. Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz. E o som dos seus próprios pensamentos. Foque a sua atenção nesse momento. Nessa experiência. Concentre-se no som da minha voz. E solte-se. Deixe tudo fluir. Deixe fluir para dentro de si. Para o seu mundo interno. Entregue-se ao relaxamento. A tranquilidade. A calmaria. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada para o seu mundo interno. Apenas mantenha os olhos fechados. E preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar aí dentro. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga a sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. Tudo o que importa agora é essa dinâmica. Apenas esse momento. É tudo o que existe. Isso. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Apenas perceba a sua respiração. Apenas perceba. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. A respiração. A respiração. Cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. Apenas perceba. com a sua mente. Com a sua mente. Apenas perceba. 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 Muito bom. Muito bom. O que está dentro da sua mente? O que está fora? O que é produzido aí dentro nem sempre condiz com a realidade. O que você enxerga nem sempre é o que a realidade mostra. Distorções da realidade. Criamos a nossa própria realidade. Criamos nossos padrões. Pensamentos nos protegem. Pensamentos nos paralisam. Pensamentos nos libertam. Tudo está aí dentro. Pensamentos e sensações podem ser ressignificados. Podem ganhar novos contornos. O que foi e o que é. O que é pode mudar. Profundas mudanças e transformações. Podem ter início aí dentro. Do medo. Do medo. Do medo. A coragem. Do medo. Do medo. Do medo. Do medo. você pode é claro que pode é claro muito bom muito bom cada vez mais profundamente ótimo ótimo a primeira vez que sentiu medo como esse medo se instaurou em sua vida suas lembranças buscam aí dentro buscam as razões talvez você saiba talvez não talvez lembre talvez não independente disso em algum momento esse medo começou em algum momento esse medo se instaurou em sua mente é tempo de romper romper com esse medo que te aprisiona esse medo que te traz tensão insegurança o medo que você não precisa mais sentir que não faz mais sentido sentir que pode deixar de existir é tempo de superar o seu medo deixá-lo no passado e apenas no passado porque esse medo não tem mais espaço na sua mente não tem mais espaço não tem mais espaço no seu presente e não terá espaço no seu futuro é tempo de superar superar por completo e você pode é claro que pode é claro muito bom muito bom muito bom cada vez mais profundo profundamente muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom a sua mente inconsciente irá elaborar ressignificar o que aconteceu talvez tenha consciência talvez não quem sabe você tenha passado por um grande desafio talvez tenha perdido algo algo que era importante talvez a sua vida mudou de direção quem sabe a sua vida tomou um rumo inesperado mudanças 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 indesejadas inesperadas talvez talvez tenha passado por inúmeras perdas em sua vida tantas aprendizagens tantos momentos difíceis e você está aqui hoje chegou nesse momento da sua vida chegou nesse momento da sua vida e você se sente perdido e você se sente perdido e você se sente perdido sem direção uma vida sem sentido uma vida sem sentido o seu corpo não responde a sua mente não responde não responde você parece perder o controle de si mesmo é tempo de romper com essa sensação é tempo de assumir o controle da sua vida é tempo de superar de ir além do que jamais foi é tempo de reunir forças de buscar aí dentro o poder que é seu que faz parte de você uma energia curativa uma energia de vida a energia que irá transformar a sua vida que te devolverá o sentido te devolverá o controle este é o primeiro dia de uma nova vida liberte-se transforme-se 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 coloque-se em movimento e dê início a sua melhor versão possível de si mesmo para ir além além do que jamais foi porque você pode é claro que pode é claro bom bom Bointubal Bointubal Archivo A sua mente inconsciente continuará. Trabalhando aí dentro. Acessando e fortalecendo diferentes ferramentas mentais. O poder que existe aí dentro. Que faz parte de você. A coragem que existe aí dentro. Que faz parte de você. Uma coragem cada dia mais potencializada. De ser quem você é. De ser quem deseja ser. O poder de direcionar seus próprios pensamentos. Direcionar seus sentimentos e atitudes. Direcionar a sua própria vida. De elevar-se acima do seu medo. De elevar-se a sua máxima potência. Porque você pode. É claro que pode. É claro. E se desejar, poderá retornar. Contudo, você pode manter-se um pouco mais. Mantenha-se relaxando um pouco mais se desejar. E se desejar, poderá embarcar em um sono profundo e reparador. Um sonho com sonhos agradáveis e leves. Toda tranquilidade. Equilíbrio. Calmaria. Que bom. Que bom estar em paz aí dentro. Deixe-se levar. Suavemente. Isso. Muito bom. Booyim Thubal. 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 Amém. Amém.